Quero fazer o pessoal da equipe de kart aqui, o pessoal acompanhando o Eduardo Humberto que aqui nos entrevista. A gente tem uma pista mapeando, forte, que eu organizo um campeonato de kart indoor, que é super organizado, tem piloto, muito campeonato gaúcho do Autonomismo, que também confeta, que é da Mercedes Challenge, mas que também tem os amadores que gostam muito de correr, que são baita pilotos de kart indoor. Vou falar um pouco do Eduardo Humberto, porque como é que é que funciona esse campeonato? Boa tarde, parabéns pelo programa. Amanhã a gente está lançando o campeonato, temporada 2015, o campeonato de kart indoor em GK. Vai ter o pessoal já federado aí, convidindo com a gente, Ceninha, Cribidente, e a grande sacada do nosso campeonato é justamente a Brincadeira, e a galera lá, tem o pessoal amador chegando pra participar e evoluir e tudo. E fazer brincadeira, os carros do Vatanauro, com kart, né? E todo mundo gosta, vamos combinar, quem gosta de automobilismo, de certa forma gosta do kart, porque a velocidade não é tão alta quanto a de, por exemplo, carro de fórmulas, é um dos carros que são usados, né? O pessoal pode chegar, assim? Não sei exatamente a quanto chegam os carros de vocês, mas é uma velocidade muito rápida. Eu confesso que eu só andei de kart, e as minhas primeiras voltas foram meio assustadoras, assim. Quanto chega a um carro de kart hoje, a gente pode dizer isso? Um carro normal que não é isso? Olha, o Indoro hoje, falando pelo parque, chega a média de 70 km por hora, porque tem muita preocupação muito grande das coisas, assim. Então, eles limitaram os motores, pra que não atinham a velocidade mais muito alta, né? E, em contrapartida, isso aí deu muita... ficou muito parelho. A competição hoje é muito descontada. E outra coisa, 70 km por hora num kart é uma coisa, 70 km por hora num kart que você toca no volante e ele responde de uma forma muito arisca, é totalmente diferente. Realmente, a sensação é muito próxima, né? Da brincadeira de um carro realmente corrido, é ótimo. Até porque o pessoal que gosta de kart, aliás, que corre de automobilismo, e aí a gente fala assim, monoposto, corre também em carros de turismo, né, Berardo? O pessoal curte, vamos combinar. O pessoal curte, você reunia no fim do ano, início de ano, empresa, enfim, todo mundo se reúne e vai fazer uma correntinha de kart, né? Porque é mais tranquilo, o pessoal pode correr numa boa, dá pra bater um pouquinho, incomodar o amigo também, se quiser. Eu estive em casa do chefe, né? Você já fez isso, né? Não. Eu já convidei, por verdade, já convidei o chefe, editor aqui no jornal, pra gente fazer de kart essa semana. E o que eu fiz, na verdade, não bati ninguém, mas eu dei duas, três, quatro voltas de cada um deles, né, com a comida. Eu tenho um pouco de carquete de kart indoor, daí eu dei um banho na galera, mas não bati em ninguém, eles ficaram meio loucados. Se vingou do pessoal. Uma hora e vinte e oito minutos. Bernardo, pra gente encerrar de Fórmula 11... ...enquanto nós vamos acompanhando aqui o barro da fó...